salve salve galera tudo bom seja bem vindo mais uma vez no canal vocês falam com André vamos aqui para mais uma atualização semanal de quinta-feira mais uma atualização vamos ver o que temos de novidades e vamos baixar a atualização aqui ao vivo vamos ver todos os conteúdos implementados vamos ver o que o Konami pode trazer para a gente começamos aí com um informativo sobre um problema na atualização ao vivo do time do Clube Edition desde que o serviço online começou usuários passavam por um problema que aplicar uma atualização ao vivo não aplicava dados a jogadores de times do Clube Edition uma correção para o problema foi aplicada durante a manutenção do dia 8 que é hoje né aplicar uma atualização ao vivo passar a atualizar jogadores dados de times da Clube Edition corretamente no caso aí times da Clube Edition são aqueles aquelas versões né que pudemos comprar aí é que teve do Barcelona do Juventus do Manchester United do Bayern de aqui tá então e aí provavelmente estava acontecendo problema eu não cheguei a identificar nada quanto a isso mas se alguém tiver teve algum problema já foi corrigido estamos no processo de organizar uma forma de compensação para os usuários afetados todos os usuários que tiveram um time de Clube Edition no desculpa de manutenção no dia 8 do 10 2020 estarão qualificados para receber pedimos sinceras desculpas pela inconveniência aquela famosa desculpinha da Konami uma das coisas também que a Konami deveria vir falar é sobre a atualização vivo que um jogador determinado tá condição a e aí daqui a pouco ele tá condição C se ele tá ele não tem que mudar a a forma física dele alterna só a condição se ele não tiver se tiver na condição C isso sempre foi assim na na verdade isso já vem se arrastando algumas edições e é um problema também que acontece tá bom então é eu acho que a economia deveria dar uma atenção melhor também sobre essa parte tá vamos aqui clicar OK tem aqui um informativo também sobre confirmamos que alguns usuários que jogávamos o match day realizado entre dia 17 de setembro e 27 de setembro encontraram um problema com os prêmios especificamente especificamente esses usuários receberam preparadores de habilidade no lugar de prêmios que deveriam ter recebido o problema foi corrigido na manutenção de hoje e todos os eventos de match day passarão dar os prêmios corretos se você foi afetado pelo pelo problema seus prêmios faltantes serão enviados durante a manutenção deste dia tá quaisquer preparadores de habilidade de recebidos como resultado de problemas continuarão sendo seus então se você não recebeu os preparadores corretos ou melhor os os bônus corretos você vai receber caso você tem recebido bônus errados também vai continuar pra você tá então isso aí que a economia está informando e mais uma vez aquela velha desculpa e aqui nós temos a data do match day é o match day sendo ele tá perdurando toda toda a semana aí ó nessa semana vai ser a partir do dia é melhor já está rolando né a partir do dia 5 desde as 17 horas até os 22 horas né no caso aqui vai ser o match day com o nome cup home oi home 5 e tem eventos com o tema que gira em torno da seleção de clubes poderosos do clube no mundo todo de dados horários abaixo normalmente o match day ele é de 2 às 6 né pelo menos no início desse esse jogo tem sido assim tá eu cheguei participar algumas vezes mas tem dia que tá tá legal tem dia que tá muito zoado é dá até para você ganhar uns bônus mas é complicado entendeu sempre aqueles problemas de desbalanceamento entendeu times que estão voando e outros times que estão mongoloides né vamos dizer assim aqui tem informando como participa a todos vocês podem dar uma olhada depois o match day dessa semana que vem tem um confronto entre dois clubes em casa lombardia na e fora milano rn em casa o celte e fora o rangers além disso jogadores no destaque dos clubes que vão conseguir conseguiram participar então esses clubes poderão estar pintando aí provavelmente no domingo tá pra a gente fazer contratações tá tirando o celtic e rangers que são clubes aí já que mais conhecidos esses outros dois eu nem conheço tá viva a emoção dos maiores clássicos beleza vamos avançar aqui para não ficar muito prolongado tá bom então é deixa eu ver aqui ó já tem o match day da semana tem o neymar o som ruim o som tem o hector belerim rames rodrigues meio que falaram que o neymar ia vim essa semana hein ele não veio junto com o empresário semanal mas vamos ver o que que a gente pode fazer semana aí eu não pude rodar a economia até daquelas moedas tá as 350 eu não pude rodar o último empresário do bairro então sendo assim eu tenho aqui moedas para rodar pelo menos um empresário agora depois eu vou ver o que fazer está aí a atualização ao vivo dos melhores jogadores tá se você tem um algum desses melhores jogadores você é um felizardo tá o jorginho chegou fazer gol final de semana tá aí também no pelo tchelso tchelso se não me engano ganhou de 4 5 a 0 parece então temos diversos jogadores só aí dando uma olhada tá e vamos ver os jogadores que estão pelo menos o salá voltou o salá o messi entendeu tem um som ali já o kimit eu também tenho apesar que o kimit normal que eu tinha eu apaguei eu peguei eu acabei rodando eu fiz um pack eu acabei pegando eu fiz um pack só do do psg e soltei no canal e depois eu fiz um pack separado só do do bairro de munic e aí peguei duas vezes o kimit a konami ela ela tem esses para esses problemas não tem como entender isso cara uma calamidade duas vezes o kimit e eu já tinha o kimit normal ele já era um jogador muito bom então o que que eu fiz o pei eu usei a três dois deles para o pau um tá então então aí tá eu a semana eu vou poder jogar aí com pelo menos a posso optar pelo guinabre ou som na direita eu vou te falar também tem o messi tá é então eu não vi nenhum centro avante aqui né é claro que tem também temos aqui o levandóvis o embapê mas eu não tenho nenhum deles né é o hélio kenny também não tenho o que tá ruim aí é aquela famosa vergonha alheia né a vó virgil van dyke o livro tomou uma porradinha de sete o atlético perdeu o baia perdeu o net perdeu então grandes times aí perderam e grandes então grandes jogadores aí que provavelmente talvez vocês tenham tão figurando aí é honrosamente tá bom vamos lá vamos ver aqui que nós temos temos de eu vou começar que já vai mostrar os jogadores em destaque então aí neymar som james rodrigues ecton belirin tio auel esses jogadores devem ser jogadores da liga da primeira liga tá provavelmente tirando alguns aqui tem alguns aqui um lemar que não é verdade dante criamos lis paz alite esse já veio não nessa versão moiovo goleiro e davidson esses jogadores normalmente bola dourada são bola prata então já sabe né se caso pegar é tem esses problemas ramos rodrigues não quero na verdade o único que gostaria aí é o neymar tá tão para mim até se eu rodar uma vez se ele vier para mim já é o suficiente vamos avançar aqui vamos ver com nossos pontos semanais eu joguei pouco da semana online galera ó fiz nove mil pontos só eu fiquei foi rebaixado fico em décimo sexto eu joguei muito pouco trabalhei demais semana e aí não pude fazer nada infelizmente vamos ver aqui na caixa de entrada nós temos a moeda de ontem tá como falei a economia tá entregando as moedinhas empresas e vem esse olheira específico aqui que eu não sei o que que é sinceramente eu não sei o que que é tá então beleza vamos dar uma olhadinha aqui nas novidades sobre as competições a economia tem deixado as competições aí para a gente ganhar xp ganhar por exemplo essa aqui tá dando preparador eles tem renovado né claro que tem que montar um time com a força é nível de força até esse até aquele número ali mas se é algo que você precise tá nessa semana aí nós temos o league changeling que é o que é uma copinha que tem que acumular é quatro pontos tá em três partidas então você pode ganhar uma empatar você já garantiu o seu a sua bonificação que é cinco preparadores de experiência de 4 mil repetindo depois se ganha 500 gps tá se você jogar com jogador bônus três jogadores né você ganha você ganha cada vez que jogar você ganha mil aí de xp é uma ótima oportunidade ainda ganha gp aí ó extra 1.5 é é quase o valor aí de uma partida especial tá então é uma ótima oportunidade vamos aqui na copa de desafio quanto computador gostar o valor aí está valendo o valor aí tá o valor aí tá da competição você pode terminar aí e fazer as competições tá bom todas elas estão dando xp Beleza galera Essa aqui tá dando XP também Ótima oportunidade Tá Um dia e 13 horas Então pra se dar aquela tunada Naquele seu jogador Que você mais gosta Eu tô com 130 moedas Vamos dar uma olhadinha nos técnicos aqui Tá Eu já peguei Acho que acredito o técnico que vai me Pelo menos por enquanto O técnico que eu queria Não apareceu Acho que ele não vai tá nesse patch Então Infelizmente Tá aí A linha lista pode ser diferente da sua Então Só tô mostrando os técnicos aqui Beleza E agora o empresário semanal Vamos ver se veio boxe draw Veio boxe draw Não veio boxe draw Tá Não teve boxe draw essa semana Só deve chegar vim domingo Ainda tem Aquele empresário Que você contrata Com 100 moedas Só que Olha aí Você tem 20% Você tem 20% De chance De pegar Uma bola preta 30% dourada E 50% Prata Só que são jogadores comuns Não são jogadores Trunados Eu como sempre falo Eu até investi aqui No início do jogo Mas não vale a pena Galera Vai vir muito jogador Bola prata Às vezes vai vir jogador Bola ouro Tá Então É Guarde suas moedas aqui Pra Suas forças Pra cá Tá O jogo É pra durar o ano inteiro Mais que você queira jogar Tá Então Tem aí Jogadores de nível Agora vamos Para o pote semanal Tá 80% Aí sim Você pode rodar aqui Três chances Pra poder pegar Vários jogadores Aqui Vamos ver o menino Ney Que não é mais de menino O drible A condição dele É 99% Que isso Olha as habilidades Então tá aí Jogador de seleção Ele é o titular Certo Vamos jogar Uma rodadinha aqui E Vamos ver O que vier Veio Tá bom galera Espero que vocês tenham sorte Aí nos packs de vocês Tá bom Essa foi a atualização semanal Espero que tenham gostado Ou não Tá É Até a próxima Aí com mais um vídeo Valeu Quem será Liga italiana Não veio o Neymar Mas eu ainda tenho chance Tem chance ainda Tem mais duas chances Veio o Pazalic Tem um meio de ligação Que eu não preciso Jogador aí Do Atalanta Croata Até cheguei Comentar que Poderiam ser jogadores Da Premier League Mas Não é né Porque é a Liga Italiana Então tá aí Brevemente aí Vocês vão Verão É Mais aí Mais packzinhos aí Desse empresário Tá bom Fui